Música Meio que pessoal, aqui é o Seals e Jumita, mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos um novo SBC Tradable, ontem foi épico, amigos, vocês curtiram? Viram a sorte que o Zense teve? Gastei muito poucas coins e sim uma recompensa épica, e o Seals tinha que fazer outra. Eu tinha que fazer outra, com o dinheiro que eu fiz com o Tiago Alcântara, eu vendi-o por cerca de 88 mil coins, Seals, eu não quero estar a mentir, não, 82 mil coins, 82 mil e 500, boi não, amigos, 82 mil e 500 coins vendi eu, Tiago Alcântara e F, amigos, ok? E tinha gasto à volta de 30 mil coins com a outra equipa, porque a maior parte de hoje já os tinha. Mas hoje, amigos, a parada subiu, gastei-se cerca de 60 mil coins, ok? Fiquei ainda com 20 mil, vá, estou nos zeros, amigos, estou nos zeros, mas tenho um IF para abrir, supostamente, né? E, agora, não sei se vai ser outra vez uma carta top, a probabilidade de me ser uma carta de 12, 15, 20 mil é muito grande, amigos, é muito grande. Mas só de o Seals pensar, até me arrepio, amigos, só de pensar que pode ser um Pogba, ou um Hazard, ou um Lacazette, ou um não sei, amigos. Só o outro pensar nisso fez-me arriscar, amigos, quem não arrisca, não petisca, vamos outra vez com a cena do arrisca, não petisca, hashtag, arrisca, quem não arrisca, não petisca, hashtag, quem não arrisca, não petisca, amigos, ontem o Seals disse isto e teve uma sorte dos diabos. No pack da Liga Espanhola não me saiu, assim, grande coisa, amigos, mas se tu não viste ontem essa abertura do Tiago Alcântara e F, passa no canal e vê, ontem saiu dois vídeos de FIFA e um WWE, e hoje temos outra vez, ontem saiu dois vídeos de FIFA, saiu dois ou um, não sei, amigos, não interessa. Amigos, hoje então eu trago-vos a Liga Francesa, já só falta a Liga Italiana e a Liga Francesa, por isso estamos quase a terminar, eu só disse que ia trazer um, guaranteed de cada Liga, estou quase a terminar essa situação, já trouxe um tradable e vou trazer hoje o segundo, amigos. Vamos deixar para a segunda parte do vídeo, vamos começar já aqui com a Liga, a Liga, vocês não têm que fazer da Liga, é a Liga, a Liga, tenho que pôr aqui uns jogadores, mas temos garantidamente três jogadores da Liga Francesa, amigos. Poderá ser bosta, poderá ser qualquer coisa de jeito, amigos, das outras três ligas, não sou assinado de outro mundo, se os jogadores, que vão servir até se calhar para hoje, eu pô-los para aqui, mas não foi cartas, né, era aquelas mesmo que o Silvio se quer, e também vocês querem. Entretanto, há algumas mudanças, amigos, vocês já devem ter visto pelas minhas coins, né, não é preciso eu falar, vocês veem, vocês não são ceguetas, e pelas minhas coins, que o Silvio já tem coins até Estúbal, tem coins a dar com pau, já tem coins para o Pogba, mas o Silvio vai guardar, já disse isso no vídeo de ontem, vou guardar para o início de Janeiro, amigos, depois de sair da Team of the Year, o Silvio aí é que vai começar a investir, porque as cartas vão descer o valor, e aí se calhar, talvez, compramos, então, o Pogba. Ok, amigos, porque comprar agora não justifica, amigos, o Silvio iria perder, se calhar, muitas e muitas coins a comprar agora, Pogba, e não compensa, o Silvio vai voltar em força também no FUT Champions em Janeiro, vou voltar e depois da Team of the Year ainda mais, e espero eu fazer uma equipazinha top, com jogadores muito tops, mas agora não me compensa, amigos, estar aí a gastar mundos e fundos em jogadores, que depois perco muito, muito dinheiro. Vamos lá ver se arranjamos aqui um CDM, entretanto, o Silvio já está aqui a construir a equipa toda, não sei se vocês estão atentos à situação, mas temos aqui já para os jogadores que o Silvio não precisa, para isto aqui funcionar de uma maneira mesmo, sigo, sigo, sigo. Acho que este guerreiro não vale nada, não vale nada, em termos de preço, não. Ok, ok, vamos lá, então pôr aqui dois centrais itos, para terminarmos esta liga francesa, ver o que é que sai, vocês não têm tido muita sorte nestes SBCs das ligas, mas a sorte sorriu-me, e de que maneira, amigos? No tradable, no SBC, no primeiro SBC do canal do Silvio, que dará para trocar, o Silvio vendeu logo por 82 mil coins e meia, motherfuckings. Ah, 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 top, amigos, top, top, top. Obrigado a todos pelo apoio, deixem likezão, já sabem, muito importante vocês apoiarem os vídeos de FIFA, já sabem, quanto mais apoiarem, mais vídeos vão sair no canal. Amigos, já sabem também que o Silvio vai entrar outra vez para a escola, para o curso, centraspas, e então os vídeos não vão ser tantos, mas o Silvio depois fala um pouco disso, provavelmente não vloga. Ora bem, já temos aqui esta situação, não vamos pensar mais, amigos, vamos já avançar com isto, sem encher mais chouriços, exatamente, já temos aqui o pegzinho, tá, 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 e agora vamos para aqueles que vocês querem ver, amigos, o que é que o Silvio foi buscar, amigos? Muitas coins gastas, amigos, muitas coins gastas, vamos ver se a recompensa, pelo menos que paga as coins que eu gastei, já ficava contente, porque tinha sem profite do Tiago Alcântara de ontem, mas, vamos ver, vamos ver, amigos, o que é que o Silvio se preparou para esta equipa, Motherfax? Os dois pontos de lança, temos então, Slimani, e este polaco, Motherfax, o Silvio se teve que ir comprar mais uma vez, aqui houve um que me tinha a sair, vocês não podem andar aqui com esta cena dos, tem que ser mesmo, os jogadores, ora bem, o que é que o Silvio se tem para aqui, ora bem, o Piqué é um deles, o Berratti é um deles, o Bravo é um deles, e, 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 o que é que temos mais? O Aurier é um deles, provavelmente, exatamente, este polaco, amigos, também, defesas e tal, vamos pôr aqui isto, Bravo aqui, vamos pôr este aqui, ui, aqui, Aurier aqui à direita, já vão faltar ainda os jogadores, não tá, amigos? Ah, já tá a faltar aqui os jogadores, pra caralho, é o Adrian um deles, exatamente, faltam aqui os jogadores, é o 82, já, é o Icardi, se não estou enroro também outro deles, ora bem, temos o Adrian, temos o Icardi, faltam um Central e um RM. Ficam a faltar apenas 2.82 Bem me parece que é assim que tem que ser Qual que é os 82? Se vocês tiverem dúvidas em relação a construção de equipas O Silvio vai mostrar aqui um exemplo muito Os 82 mais baratos que eu tenho para aqui Provavelmente... Deixa eu ver o que é que o Silvio tem aqui Boa aventura Provavelmente... Ok, Savic é um deles Savic é um deles E... O outro 82 pode ser este Berardi Ok, amigos, por exemplo Vamos por aqui Berardi Tcharam! Brutal, não é? Amigos, esta combinação dá Uma carta de 86, duas de 85 O bravo Berardi Sem 84, ok? As 84 estão bastante caras Por isso, se calhar, compensa esta Gasta um bocadinho mais Nas 85 e na 86 e nos 2 IF E depois poupam nas 84 E podem pôr o resto de 83 e 82 Que são baratinhos e até provavelmente vocês terão Com mais facilidade no vosso plantel Amigos, há combinações que podem fazer Outras combinações podem fazer Se quiserem que o Silvio traga um vídeo a explicar essas combinações E... Porque... Imaginem, se o Silvio trocar este 82 do Adrien Por uma carta de 83 Só para vocês verem que supostamente Também deveria dar Para... Comportar o desafio A de 84 Será que dá? Nem uma de 84, amigos Se eu metesse o Runei de 84 Ficava com 83 da alvarada lá mesmo Só para vocês verem Isto tem que ser... Tem que bater certo, ok, amigos? Há esquemas Tem que ser... Por exemplo, este esquema é garantido, amigos Uma de 86 Duas de 85 Duas de 83 Duas de 82 E duas de 81 Que normalmente Se vocês conseguirem E há muitas cartas de 81 Overall E é a forventura Há algumas de 80 Que também dá para fazer outras combinações Mas... Não sei se sairá mais barato, ok, amigos? É difícil prever o que é mais barato do que não é, amigos Isto aqui está aqui uma equipa Que custa a volta de 50 a 60 mil coins Amigos, esteve que ser assim, ok? Vamos ver se a sorte nos bate a porta Ou se eles têm o saldo positivo Graças à... 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 Trader Que eu fiz ontem Então... Vamos esperar que a Team of the Week Player Mad Facts aí... Vai ser bacana para a gente outra vez E vai nos prendar com uma carta top Vão é, amigos? Vamos acreditar que sim Aí está ela TopTradable Mad Facts Segunda carta destas no canal do Cilzo Team of the Week Player Garantidamente, amigos Pode ser a carta do ano do Cilzo Pode ser a carta de sempre do Cilzo Nós... E vocês, se calhar, não dão valor a estas situações, amigos. É que eu posso estar a um passo de adquirir a melhor carta de sempre no canal, amigos. E vocês, às vezes, parecem que não estão a perceber bem o quão importante isto é, né? Não estão a perceber, amigos. Carrega nesse botão do like, amigos, se vocês querem, que vocês tragam mais desafios como este. Eu, se eles, provavelmente, não vou trazer mais nenhum Team of the Week player destes Madfax SBCs. Só se me sair uma carta que me compense. Se me compensar, garantidamente, amanhã vocês têm aqui outro videozinho com este. Mas se vocês carregaram nesse botão do like e chegarmos aos mil likes, ok? Se chegarmos aos mil likes e Team of the Week player me compensar, o Sils promete que amanhã teremos aqui outra equipazinha top para ver o que é que nos sai. Será que temos sorte hoje? Vamos abrir primeiro, então, a Ligue 1 SBC também. Foi por isso que nós viemos para me carregar sem ver, sem ver, sem ver o que é que sai, o Sils. E não sai nada. Valbuena, Jalete e Taier D'Ale são as três cartas. Já sabem, escrevam nos comentários a melhor carta que vos saiu da Liga Francesa. Se eles não têm sorte nenhuma, vocês são muito mais sortudos que o Sils. Olha-se uma bolazinha toda pipi. Mais bonita que a minha, não é, amigos? Lá ele dá o PLM. Está fixe, está fixe, está fixe. Vamos pôr tudo para o clube. Têm mais três cartas para fazer equipaz. Já, não posso fazer nada. E agora sim, um momento da verdade, amigos. Ontem foi épico. Será que hoje é outra vez? Será que esta carta vai deitar no vídeo amanhã? Tudo depende do momento mágico. Quando eu carregar neste botão do like, amigos. Ontem o Sils disse, quando eu carregar neste botãozinho azul, X, vocês que vão ver, vocês carregam ao mesmo tempo no botão do like. Ontem, saiu o que saiu. Se vocês hoje fizerem isto, é para aqueles que ainda não carregaram no like, amigos. Se quiser tirarem, tiram e depois metem outra vez. Mas se calhar bugam isso. Confiram mesmo essa situação como deve ser. Vocês vão ter aqui a casa a vocês chatear-se. Vamos lá, embora, amigos. Seja o que for. O que a sorte quiser dar ao Sils. Um IF francês. Oh my god, desceu-me uma carta de 12 mil coins. Really, my nigga? Come on. Pronto, está entregue, amigos. Está entregue. Não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada, amigos. Ah, se foi para o fito do Thiago Alcantara. Não, ainda fiquei com algumas coins. Ainda fiquei com algumas coins. Ainda estou de ganho. Mas já não vou estar a entrar em loucura, amigos. Eu tenho ali as 500 mil coins guardadinhas. Para gastar, como deve ser, na minha equipa. Que isso é que me vai garantir, se calhar, bons resultados. Porque se vocês andarem aqui e gastarem as 500 mil coins. A fazer estas equipas. Pá, provavelmente iria-os perder todos. E não iria fazer dinheiro para elas. Não sei, amigos. Eu tive muita sorte ontem. Hoje já não tive tanta sorte, amigos. Mas continuem a apoiar. Deixem um comentário aí de apoio ao Sils. Para continuar com estes vídeos. Se vocês quiserem. Alguém aí que já sabe que o céu vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Oi. Tchau, tchau. 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 Tchau.